Galera, é o seguinte, hoje eu quero botar 110 de geral aqui no meu time, galera Eu vou colocar um de classificação aqui e trocar um jogador aqui, galera Meu time vai pra 110 de geral, mano, isso é muito da hora, né Então vamos começar aqui Primeiramente eu vou trocar aqui, né, esse daqui E vou colocar o One, né Então, ele tem geral 106, pronto Aí, meu time já tá geral 109, mano Então, eu troquei ele ali porque eu precisava upar esse jogador aqui, ó Esse daqui, pra 95, pra mim conseguir subir a classificação dele, né E é o que eu vou fazer aqui agora Eu vou subir a classificação desse daqui Eu vou usar esse daqui como geral 95, galera Eu vou usar um Cristiano Ronaldo aqui como ger básico, 90 E uma duplicata do Fernando Torres E vou botar aqui mais um de classificação aqui no meu time aqui E o total vai ficar geral 110, mano Muito da hora, né, galera Como você pode ver, ó, gastei aqui alguns bilhões Meu Deus do céu, velho Minhas coins já tá acabando, mano Vou ter que voltar a fazer trade porque Mano, o que mais importa desse jogo aqui é você ter muita coisa Então, o meu objetivo é botar esse time aqui a 120 de geral, mano Mas pra isso eu preciso de muito mais coins E daqui um dia vai vir alguns eventos novos E com os eventos novos vai vir alguns jogadores mais fáceis da gente estar pegando Pra gente estar upando o time, né Então, isso é minha ideia, de botar 120 aí com daqui alguns dias, né Quando eu vir o evento do Tots Vai facilitar muito Então, o total aqui do meu time tá 110 de geral Só queria mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, galera Espero que você tenha gostado Se você gostou, galera, comenta, compartilha Eu vou ficando por aqui Um forte abraço e fui! Um forte abraço e fui!